Onde passou a noite? Hã? Como tem coragem de chegar aqui de manhã e vir falar comigo? Vim assim que pude. Ai, fui uma manobra de gênio, minha filha. Levar a selvagem pra casa da fera. Ai, eu vi nos olhos dele, mamãe, ele estava prestes a se declarar. E não há risco de que Rafael descubra o que fez? Ai, não, eu acho que não. Está espumando pela boca. Sabe como são os homens e está desconfiado porque ela passou a noite fora. Ai, eu conheço o Rafael, mamãe. Nem vai dar tempo dela abrir a boca. Por que o senhor fala assim comigo? Por que moça de bem não passa a noite fora? Eu queria conversar com você. Eu queria falar. Eu queria ter certeza se o meu sonho poderia ser realmente realidade. Eu já sabia exatamente o que fazer. Eu não estou entendendo o que o senhor fala. O senhor não pode entender. O senhor não pode entender. O senhor não pode entender. O senhor não passou de ilusão. Se você fosse realmente o que eu pensava... Jamais passaria a noite fora. Falando assim, o senhor corta meu coração. É você que cortou o meu. Por favor, me deixe sozinho. O senhor quer ficar longe de mim. Você não é... Quem eu pensava que fosse. Por favor. Vai embora. Vi a Serena saindo da estufa correndo. Chorando. Ai, mamãe. Nunca foi tão fácil. Pois não perca tempo. Convença a selvagem a voltar para o seu povo. A ir para o mato. Ai, a essa altura é certamente isso que ela deve estar pensando em fazer. Ai, eu estou livre, mamãe. Livre. Raul, isso já foi longe demais. Quer me deixar a míngua, é? Lívia. Lívia. Hã? Nos últimos anos, paguei fortunas pelos seus vestidos, cosméticos, penteados. Não, pago mais. Ah, Raul. Raul. Por que quer me fazer sofrer, hein? Porque eu pedi que saísse de casa, é? Bom, eu estou aí, estou disposta a te perdoar, a te receber em casa novamente. Eu não tocarei mais no que aconteceu. Acontece, minha cara, que não quero mais voltar para casa. Mas é a nossa família, Raul. Fique com ela. E com a conta da modista. Raul. Até mais ver. Raul. Raul, você não vai me deixar falando sozinha. Quando sair, não esqueça de bater a porta. Ai, oi, oi. Eu nasci para sofrer. Fui olhar para você